Esse é um momento de alegria, de celebração, porque hoje o município de Alto Garças, através da gestão do professor Claudinei, dá cidadania, dá segurança jurídica aos agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias. Por quê? Porque hoje a efetivação acontece para valer. Em termos de posse está sendo assinado e entregue aos agentes. A administração está reconhecendo esses profissionais como servidores do município. E como eu disse, isso é segurança jurídica, isso é cidadania. Então fiz questão de vir aqui, desmarquei as agendas que eu já tinha para exatamente participar desse momento de alegria, de celebração, de contemplação da gestão Claudinei e dos agentes comunitários de saúde, que estão muito felizes. Que agora eles são servidores de carreira de verdade do município de Alto Garças. E como eles fazem? Trabalham muito pela população, pelos moradores. Visitam a mãe parturiente, a senhorinha já de idade, o senhorzinho de idade, a criança. Então toda dificuldade que a população tem, tem exatamente nesses servidores, agora servidores públicos de verdade do município, a segurança, a orientação, o acolhimento. Então nada mais justo que realmente dar a eles a condição de servidor público do município. E esse momento, esse reconhecimento, faz com que eles tenham mais paixão por esse trabalho que foi comprovado a sua importância durante esse momento pandêmico que nós passamos. É claro, isso fortalece demais. Mas eles são apaixonados pelo que faz. Esse acolhimento às pessoas, esse momento de generosidade, de acolher aquelas pessoas que mais precisam e precisam de orientação. E nesse momento pandêmico, que todo mundo está assustado, preocupado, os agentes de saúde é uma mão amiga, é uma mão acolhedora e é o braço social da administração. E preocupado com isso, nós temos um projeto de emenda à Constituição, a PEC 22, que tem a função e a finalidade, ao ser aprovada, de garantir que nenhum agente comunitário de saúde, nenhum agente de combate às ideias, ganhe menos que dois salários mínimos. E mais do que isso, esse salário, dois salários mínimos, será garantido pelo governo federal. Então, é um auxílio importante à administração pública, às administrações municipais de todo o país. Então, essa é uma PEC da minha autoria, como deputado federal, e nós vamos continuar lutando, trabalhando, trabalhando, fortalecendo essa categoria, porque quando você investe na atenção básica, você está evitando que as pessoas fiquem doentes. As pessoas não ficando doentes, os hospitais não vão estar cheios, como às vezes acontece. Então, falha na atenção básica, não valorização dos agentes de saúde, significa hospitais cheios. E é por isso que eu luto pela valorização desses profissionais. Uma classe que faz um papel importante na saúde pública do município. E é uma classe que, por questões legais, ao longo dos anos, elas iniciaram na vida pública através de contratos temporários. E ao longo dos anos, a nível federal, o governo foi reconhecendo direitos. Então, hoje, está sendo celebrado aqui, oficialmente, um ato que concede a elas o status de servidor público municipal como um concursado, com estabilidade. Então, é uma luta de anos e a gente fica feliz. Eu falo aqui, em nome da Câmara também, que a Câmara aprovou os projetos que a gestão enviou. A gente fica feliz em poder colaborar com um momento desse, do reconhecimento de uma classe que tem um papel importante na saúde pública do município. Essa importância foi provada nesse momento pandêmico que nós estamos passando, né? Sim, infelizmente, né? Estamos aí enfrentando, tomara a Deus que não seja como a onda anterior, né? Mas eu creio que essa questão do vírus vai ser uma constância na nossa vida daqui pra frente. Então, o papel desses servidores vai ser fundamental pra auxiliar no combate a tantas doenças como a questão do vírus, né? Esse momento, não só para o sindicato, mas também para todos os agentes comunitários de saúde e endemias, especialmente do município de Alto Garça, por este ato, eu não vou dizer simbólico, mas efetivo, porque hoje eles receberam um termo de posse como servidor, como servidor do município. Isso faz a diferença no seu dia a dia, no seu trabalho, no seu profissionalismo, na comunidade, faz diferença. Este momento era esperado há muitos anos, e nós viemos trabalhando, trabalhando, e nesse momento o prefeito Claudinei chegou aí a essa decisão, fez esse compromisso conosco, e graças a Deus hoje está aí se cumprindo 100% da efetivação de atos e fatos, até conforme já tinha recebido o parecer do tribunal de conta, para que pudesse efetivar esses ACS e ACE aqui do município de Alto Garça. Para o sindicato, que tem uma luta árdua nesse sentido, é muita coisa, é muito importante, porque hoje o município de Alto Garça não terá mais aquela questão do agente comunitário de endemia ou comunitário de saúde é contratado. Isso não, hoje o município de Alto Garça recebe como servidores, onde esses servidores com certeza farão a diferença no sistema único de saúde. Eu acredito muito que agora eles vão poder qualificar como técnico, qualificar com a graduação, com a pós-graduação, para que assim eles ofereçam para a população um melhor tratamento, uma melhor resposta dentro daquilo que a sociedade hoje do município de Alto Garça pede. E nós sentimos honrado por este momento, parabenizamos a gestão do prefeito Claudinei, parabenizamos a Câmara de Vereador, que votou, que aprovou, parabenizamos aos secretários e todos os presentes e à imprensa por nos dar essa oportunidade de dizer o quão fará a diferença o dia de hoje para esses profissionais agentes comunitários de saúde e endemia do município de Alto Garça.